Uma das coisas que mais me perguntam quando pretendem abrir um negócio de alimentação é se vale a pena investir numa franquia. E no vídeo de hoje eu estou aqui para te responder a essa pergunta, se vale ou não abrir uma franquia, se vale a pena investir numa franquia. E eu trouxe aqui três pontos importantes que você deve analisar para tomar essa decisão. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Pix Treinamentos. Meu nome é Pedro Ramos e hoje eu vou responder para você se vale a pena investir numa franquia. Vamos entender um pouquinho mais como é que funciona esse formato de negócio e assim você vai poder tomar a sua decisão de se investe ou não nesse tipo de empreendimento, nas franquias de um modo geral. Primeiro, que muita gente acredita que franquia só é para restaurantes do tipo fast food. E isso é mentira. Existem hoje inúmeros formatos de franquia. Claro, os mais clássicos são os fast foods, são os formatos que mais se popularizaram. Mas hoje em dia existem franquias grandes de restaurantes, grandes de restaurantes comuns, normais, que não estão situadas ali em praças de alimentação de shoppings. As hamburguerias, por exemplo, podem ser colocadas aí como um exemplo de uma franquia que não se enquadra no formato fast food. Não se engane, fast food é só e somente aquele estabelecimento onde eu não tenho atendimento na mesa, ou seja, onde o meu cliente não vai ser atendido por um garçom na mesa e onde sim o meu cliente vai ser atendido no balcão, vai ser atendido de uma maneira muito mais rápida. E claro, o prato, aquele pedido que o cliente fez, ele tem que chegar nas mãos desse cliente em menos de 10 minutos, senão não tem nenhum sentido o nome fast food. Então primeiro é importante entender aí onde se encaixam os fast foods de um modo geral e então entender que não são todos eles, ou na verdade que as franquias não se resumem aos fast foods. Primeiro ponto importante que você tem que analisar quando estiver procurando uma franquia, quando estiver aí na negociação com alguma empresa, é qual o apoio essa empresa vai te dar. Como é que ela dá o suporte técnico na hora de montar um empreendimento, o suporte ali na hora de construir, por exemplo, e o suporte também na hora da gestão. Eu acho que uma das grandes vantagens de você ter uma franquia e não um negócio próprio, aquele negócio que você vai dar o nome, você vai inventar tudo, é justamente esse apoio na hora de gerir o estabelecimento. Se a franquia não dá esse apoio, fuja. Não vale a pena investir nesse formato. E se você aí pretende franquear o seu negócio, saiba disso. É muito importante que você dê esse apoio técnico que vem, claro, junto com o know-how que essa empresa tem, que essa franquia tem. Essa é uma das grandes vantagens de se contratar, de se comprar uma franquia, né? Se comprar o direito de nome, de usar a imagem, aí a marca de uma franquia. O segundo ponto importante é qual o nome essa franquia tem no mercado. É claro que o que eu estou falando aqui é um pouco injusto com aquelas pequenas que estão iniciando agora, já que elas não possuem um nome muito grande. Porém, o nome, né? O como os clientes enxergam essa empresa não se resume somente ao tamanho que ela tem hoje em dia. Se resume também ao que as pessoas falam nas redes sociais. Normalmente, uma franquia, quando está no começo da sua vida, ela está se esforçando bastante para oferecer o melhor possível, a melhor experiência possível para os seus clientes. Já que é através disso que ela consegue crescer, que ela consegue atingir novos mercados e novos futuros investidores. Então, analise bastante aí o nome que essa empresa tem no mercado e, principalmente, o que os clientes, o que as pessoas falam dessa empresa, o que pensam dessa empresa. E, por fim, uma dica que é bastante importante, é um conhecimento, é uma questão que é importante você entender aí. Muita gente compra franquia imaginando e acreditando que é negócio garantido, que é lucro garantido, porque se existem outras lojas que têm lucro e se essa empresa cresceu dessa maneira, significa, então, que o lucro é garantido. Não. Não significa que o lucro é garantido. É importante ter a consciência de que, se você compra uma franquia, claro que você tem que ter todo o apoio técnico, como eu acabei de falar, do franqueador, de quem está franqueando, de quem é o dono da franquia. Porém, obviamente, o sucesso da sua loja depende muito de você. Depende muito da sua gestão, da sua administração, da maneira como você vai usar todos os recursos que a franquia te ceder, que a franquia te ajudar, te auxiliar. Então, tenha isso em mente. Ainda que você esteja comprando um negócio que já vem formatado, é muito importante que você se dedique 300%, assim como você se dedicaria num negócio próprio. Comprar uma franquia não significa ter menos trabalho do que abrir um negócio próprio. Acho que essa é a frase mais importante que se resume ao mercado de franquias. E aí, tudo bem? Desculpa atrapalhar o seu vídeo aí, vou falar rapidinho aqui. Se você precisa se profissionalizar nesse mercado de alimentos e bebidas, acesse o primeiro link aqui na descrição e conheça a nossa plataforma de cursos online. Lá nós temos cursos rápidos, fáceis de serem feitos, fáceis de serem aplicados aí na sua empresa com resultado imediato. Vai lá, acessa a nossa plataforma. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter prazer em te responder. Beleza? Volta lá pro vídeo. Valeu! É isso aí, meus amigos. Espero que com essas dicas você tenha conseguido chegar mais próximo aí da decisão de investir ou não numa franquia, de investir ou não no mercado de alimentos e bebidas. Espero que tenha ajudado, né? Espero que você tenha tomado a decisão correta, a decisão aí de abrir um negócio, de abrir uma franquia. Eu peço, então, pra que você deixe o seu like se você gostou desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus colegas, com seus amigos. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Nós temos vídeos aqui toda semana falando sobre gestão de bares e restaurantes. E, claro, também algumas curiosidades sobre o nosso mercado de AIB. Conheça a nossa plataforma de cursos online. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Eu deixo aqui o meu forte abraço pra você e até a próxima!